É, todos os países do futuro, do futuro, o Brasil é aquele que come o futuro, é aquele que está sempre mais sujeito. Bem, esse nosso jeito mais generoso, esse nosso jeito menos velho, esse nosso jeito mais aberto. O brasileiro, ele é careta, mas é natureza mesmo. Ele fica forte, porque eu queria perguntar, e eu vou falar de uma coisa, que tem um ponto que eu não sei o que é, de um sujeito que morava em mim atrás. E ele tinha uma saudade, ele tinha uma saudade, ele tinha uma saudade de uma coisa. Ele tinha uma saudade, uma saudade. Ele não sabia muito o que era. E aí ele dizia, ele veio comigo, filmado a primeira vez, e distribui aquilo que ele tinha saudade de uma. Entendeu? Então, eu falava do que é feito, que eu morava em uma batela. Eu fui um cuidado de uma batela, e vi uma coisa que eu trouxe a mão, que é um mundo completamente diferente, daquele mundo careta, porque eu lembrei. É que as pessoas lindas, nunca eram diferentes, e aquele que eu tinha para lá, que é um progresso de palma, o meu processo de palma tem muito tempo. Não, 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 não. E aqui, porém, todos os meus amigos, aqueles que eu dei, 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 eu dei pra São Paulo, é muito boato de palma, é muito boato. É muito boato. Ele também, dentro de mim, Tem continuamente dentro desse lugar, aqui dentro, da pequena caminha. Então, eu tenho tímido, eles são tão grandes, e só pode ser feito por gente. Então, e isso tem que ser feito por todos. Eu tenho, em São Francisco, um padeiro com uma agência digital. Bom, eu fui lá uma vez, era uma das melhores agências do Estado. Era contato do I.O., que é o I.O., que é o I.O., que é o I.O., que é o I.O., que é um centro de investidários no mundo. Ora, o que eu fiz com o quê? Eu sempre conto, que é o que eu tenho que ter feito por mim. Agora, é isso. Mas, se você tem que voltar no seu setor, você é um bom, fique com a luta para uma montanha de galéia. Se você, é, na outra forma, olha para uma organização das indivíduas, que você não quer, você é um bom, olha para uma outra escolha. Se você não está, olha para um trajeto, escolha, você está perdido. Você não vai tentar, você não vai ser criativo, olhando mais vezes o que você está fazendo. Eu sempre pergunto, por outro dia, eu vou falar minhas vezes pelo próprio, eu tenho feito por isso, eu faço os seus postos. e... a palavra do nosso setor, eu também lembro de outros. Ela vai ter uma organização também, que é o que eu estou fazendo. Ah, e... tudo bem. Eu sempre faço os seus postos. Eu tenho sócios, eu não morro no país. Porque a grande maioria não precisa ter sócios. Nunca tem, as pessoas falam, as coisas que elas sabem fazer. E eu, o nomeio é a irmã, porque quando eu sou uma pessoa, a pessoa do próprio, tem a irmã, tem a mente, que é a que eu acho que a fome, mas eu não acordo com todas as pessoas olham para ele, eu não acredito que eu não amo. E é muito importante. Você não consegue ter a dignidade de chá, se você lidera a questão do seu corpo. Eu, o nomeio é 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 o nomeio para ter carros clientes, que são 5,7 mil e 5,7 mil anos. Há dois anos, que são assim. Aquilo sabe que o presidente Morne, por exemplo, mas ele não é aquele governo dos estudantes. E se você só olhando para os clientes, os estudantes, o Facebook que vai na sua agência, e você não vai pegar a conta dele no grupo. Porque todas essas empresas, cresceram todos os últimos 10 anos, e dizem nada para não existir. Mas aquele ano de nada, ele nunca foi tão existido. Então, você tem que lidar na área, a pequenos de noção, pequenos de noção, que o norte não apareceu no momento, e que você, o engenheiro, não está velho, você não está fora do coração, não tem uma coisa. que eu, na questão da África, o que eu quero? Sérgio de pesquisa, Sérgio de professora, é proibido usar o PowerPoint na minha empresa. porque eu tenho uma maneira de apresentar no PowerPoint, que eu acho que tem que ir embora, e depois... Eu não viaja só, porque eu tenho que fazer uma matanata, mostrar uma coisa, gastar um tempo para nada e isso. E eu... não faço isso. Outra coisa, você vai ganhar dinheiro, eu ganho de ganhar dinheiro, Você não vai produzir só o valor da obra do vestido, não é? Você tem que fazer isso na mão, porque ela é uma luta. Mas alguém é uma mulher que ela faz. A publicidade, como ela foi criando um negócio muito grande, ela, a carta que eu gosto, tem que o cliente usar todo o poder dele para não produzir, que é uma coisa boa. É uma coisa boa, tá? Então, eu fiz uma... que tem um posicionamento muito alto. Você já pode fazer todo o dia. É para mim, o jogo, a gravação. Tudo o que você deseja, o meu jeito. Quando você procura uma... Mas eu estou aqui na marca, é uma excelente coisa. Eu acho que o que é o que eu acho aqui... Nós estamos aqui no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, nós estamos aqui no mundo, mas não nos temos aqui no mundo. Mas eu quero, eu acho que o que eu acho aqui é... já quero, intuição para trabalhar, implementar coisas novas. E coisas novas é a ideia de uma plataforma. Então, você pode, a gente pode conversar e fazer... Então, uma lista, mas eu também posso fazer um crédito, ou eu posso fazer uma campanha de convivenda, ou eu posso criar para você um... ou eu posso criar para você um... ou eu posso criar que todo a minha atividade não tem a ver. Então, você vai usar todas as formas possíveis para... todas as formas possíveis para você usar a minha atividade. Só tem uma coisa o seguinte... que a dignidade não é uma perda que você vai ter a ser estudo se você não misturar a informação. Então, a cidade, como o Chaneiro, ela tem todo o talento do mundo, ela tem todo o paine do mundo, mas ela precisa misturar isso com todo o que há de informações, com todo o que há de cargas de médicas, o talento do que há de mercado, se há de ir para o mundo. Se há de ir para o mundo. Você não tem o que fazer isso. Se há de ir para misturar a nossa capacidade com uma forma diferente de pensar. Eu vou procurar... a pessoa precisa misturar. A pessoa precisa misturar. Então, o filho não pode crescer na atoa tem um sabor para o peixe, mas não está comunicado. O prefeito tem 16 anos, e ele bate todo o tempo. Quando o peco, ele é a profunda, tem menos um ato. Eu quero ver a sua prefeita, a gente não vou fechar a passagem, a gente tem uma coisa natural. Então, a gente tem uma postada na alimentação. A gente hoje, no marco ele viria. Então, tudo bem. Então, essa ação política, então é igual, etc. Depois que essa parte é assim, tem nada, você entra na parte ali, você sabe. a gente tem nada. A gente tem uma coisa de como